O que é da... Eu tenho que dizer com a missa na grade, se foi agora que acaba o Sr. Roselito Stassi, que está sentado junto com nós, nós temos também o Sr. Romero, Rafael Romero, que também traiu o projeto, e também nós temos que dizer com... nós temos um artista local também, um arquiteto local também, que nós trazemos com o Sr. Obersi, o Sr. Obersi, e o Tur, o Tur e o Timnang, que nós temos que sostenermos tanto a missa, o Biro Cron e o Biro Tilman, que também o dia em dia foi a rastre. Esse esforço aqui, por sobre, a maneira de uma missa, está algo grande, está vai passar na maneira que está aqui. Tendo a conta com a renovação de cá é grande, tem algum aspecto que nós temos que ter a conta com isso, por sobre, tem parte também, que é o sistema de afwatering, a missa de banho de Berger, com a missa de Seppway, que nós temos todos os problemas, que nós temos que solucionar, e também nós temos que ter a conta, também, se nós temos que ter a casa grande, nós temos que ter a conta também, que a parte como este é um sito para parcer, então, nós temos que ter a conta também, que o governo vai de acordo, para a direita também, que nós temos que ter a conta também, que tem um momento, que tem nome de Brion Caserna.